Então, bora acordar, porque a atualização de hoje está bem interessante. Sejam todos bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Ney, porque, cara, finalmente uma semana que tá dando bastante recompensas aí. Talvez a melhor mês, a melhor semana aí de 2022, por enquanto, a quinta semana. Vamos dar uma conferida. Então, primeiro, nós temos aqui o Gestalt, um personagem que não caiu no gosto da galera, inclusive, e pra nossa alegria também, teremos o Gato da Fortuna na próxima segunda-feira, já confirmado. Então, é um banner que dá pra esquipar de boas pra você juntar gemas, caso você não tenha aí as suas 500 gemas, pelo menos, no momento desse dia, né? Então, dá pra você juntar as suas gemas aí pra rodar o gatinho full, e se tiver menos ainda, mais um motivo pra esquipar o Gestalt. Mas, obviamente, né, a minha conta, eu sempre dou 60 toda semana, então, fica super de boa aí, eu vou dar os meus 60, que a gema aqui é quase finita na conta, né? Então, beleza, ele também não vai entrar na pool de invocações. Então, pra quem quer o Gestalt, quer pegar aí fragmento no auxílio da região, é uma oportunidade aí que talvez alguns vão dar tiro e vai gerar fragmento dele também, beleza? E no próximo banner, nós temos todos os eventos do ano novo chinês aqui, tá? Então, temos um, dois, três, quatro eventos, todos começam hoje e tem suas datas aí pra terminar, tá vendo? Cinco dias, de quatro dias, três dias, sei lá, e de sete dias também. A gente vai apresentar aqui. Temos aí também a Persephone, né, velho? Ah, Persephone, nossa. Eu vou ficar confundindo o nome da Persephone, Atena e Artemis direto, galera. Ah, é a vida. É Artemis, a skin dela. Pra quem não tem a skin anterior dela, né, que é ela, ó, a robotizada, teremos aí a oportunidade de pegar essa daqui. Porém, vai estar num evento aí muito show e a gente vai bater um pouquinho de papo sobre isso nesse vídeo aí também. E teremos aqui o Registro do Santuário, o PVP, Mili, PVE, Espaço Dimensional, que eu vou deixar nos cargos o vídeo, né, como é que é, mas eu devo trazer também o vídeo umas 16 horas aí no sábado pra vocês também, tá? Testando comps, tentando fazer aí times mais rápidos, qual que vai ser o mais rápido pra zerar todo aí aquele tanto de bilhete que eu tô ligado. Tem muitos aí que devem ter mais de 30 bilhetes aí, e é isso, o Gato da Fortuna confirmado para o dia 7, tá? É, beleza. O que que a gente tem aqui de início? Mercado, temos a Loja Misteriosa, que não apareceu ali, como vocês podem ver. Free to Play, dá pra ganhar 30 diamante aqui, só compartilhar, beleza? Vamos compartilhar aqui. Compartilhado. E, lembrando, o pacote também foi atualizado a loja, tem aqui de Pedra da Onipotência, Onisciência, eu esqueci algum pacote aqui, só deixa eu ver se eu acho o pacote pra vocês, que é a Pedra da Onisciência, beleza? É um dos itens mais diferenciados que eu encontrei aqui. Só que detalhe, se você tá pensando em comprar algum cupom, sempre fica aquela dica, né? Tem a Loja VIP aí dos criadores de conteúdo, sempre fica no primeiro parágrafo aqui nos vídeos, tá? Onde tem outras ofertas também, lá pode ter preços interessantes pra vocês também. Então, antes de gastar aqui o dinheiro no jogo, dá uma olhada lá na loja VIP dos criadores de conteúdo. Se quiser dar moral lá, só escolher o NEM pra GT, né? Dá uma comissão pra gente aí, pra ela não ficar com o dinheiro todo pra ela. E aí, você verifica lá, se tiver algum pacote mais interessante lá, você pode adquirir lá também, tá? Então, você tem vários lugares aí para adquirir o pacote, né? Do jogo via Patreon, beleza? Tirando isso, nós vamos agora conferir os eventos, né? Que chegou no jogo. Referente à atualização, eles deram aqui nada, né? Porque o jogo não atualizou. Hip, hip, hip. Ó, registro do santuário. Tá aqui na sua tela separada, pra quem não sabe o que é o registro do santuário. Vai liberar três missões por dia, tá? Do dia 1 ao dia 5. A gente ganha uma estrela, tá? E a cada três estrelas, a gente ganha uma recompensa que vai até o baú. Pra pegar o livro somente via Patreon, tá certo? Então, é um livro azul aí que, se eu não me engano, sai mais barato do que os livros azuis normais. Além de você pegar alguns itens extras também, beleza? E o Free to Play, você faz aí três missões por dia e vai completando até chegar o baú, beleza? E amanhã vai ter também uma missão chamada Invocação do Zodíaco, que você vai fazer a invocação nessa daqui, ó. Avançado, sem ser na gema do banner. Você gasta uma gema aqui, flopadíssimo, e pega lá a missão, beleza? Então vamos agora pra Festa do Castelo. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral, galera. Com seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. Tá? Fechou? Porque agora a gente vai falar de vários, vários eventos que chegaram. E muitos, como eu disse ontem, apresentei também. Veio o importado do Ano Novo Chinês que teve no servidor da China, tá? Então, primeiro, vamos falar aqui da Noite da Lua Brilhante, né? O evento, você pode escolher aí a skin da Artemis, né? Pra quem não tem, temos a Athena também. Essa aqui é bem bacana, aquela do plano azul e tal. E temos a skin top da Pandora. Esse passagem é muito top mesmo. Mas, obviamente, você vai dar preferência pra skin que você não tem. No caso, eu não tenho da Artemis, tá? Então, essa daí. O que que acontece? Esse evento aqui tem grandes chances de ser o evento do CR do Hypnos, né? E a gente sabe que pra um CRSS, principalmente pra quem ainda não fechou todos os CRs, né? É complicado você gastar nesse evento, sabendo que talvez, eu não estou garantindo, que possa vir o CR do Hypnos nesse evento. Talvez mês que vem, que como já veio aqui no início do mês, talvez não venha esse mês ainda, porque o CR do Hypnos deve vir esse mês. Então, talvez vai vir um evento super pay-to-in do Hypnos e depois possa vir free-to-play esse evento. Então, fica ligado lá no servidor chinês, como eu mostrei ontem também, já está tendo um evento do CR do Hypnos dessa temática aqui. Mas eu não estou garantindo que vai vir, já que nem todos os eventos que acontecem no chinês, acontecem no global. Se não me engano, o do Poseidon não veio desse jeito no início. Eu lembro que lançou do Poseidon, acho que ainda veio do Hags, ou veio da Athena e ainda lançou do Hags. Não me lembro ao certo agora. Tá? Então, não quer dizer que vai vir o do Hypnos. Mas fica um alerta aí pra vocês, se vocês já tem a skin da Artemis também. É uma alternativa. Mas, de qualquer forma, nós temos duas gratuitas. Vamos testar aqui. E, paranã... Nossa, que tosco. E é vezes 5, você precisa aqui, ó, de, no máximo, 20. Normalmente, você pega entre 15 a 20 pedras aqui, tá? Vamos ver o que eu peguei aqui. Caramba, eu só peguei lixo, véi. Só lixo. Eu fico, cara, eu fico querendo pegar, véi, mas... Vou ver se eu pego. Cara, porque o do Hypnos eu já devo conseguir fechar. Eu tenho poeira divina pra pegar o Hypnos, né? Só que eles podem ficar enrolando. Aqui é o evento que dava dano tigre lá no chinês, que eu não consegui pegar, porque eu não sabia qual que era a tradução disso daqui, galera. Traduziu, tipo, palavras em chinês. Partiu pelas tarefas da legião. Eu não faço legião lá na minha conta do chinês, né? Então, flopou. O interessante aqui, que ao contrário do Doku tigre, que eles estão dando lá no chinês, eles estão dando uma skill do Obafka. Pra quem não fechou o Obafka, o API, ó, pelo menos isso vai ajudar. O meu Obafka, né, pra quem viu o vídeo de João até a noite, deixei o meu 3, 4, 5, 3. Apresentei a gameplay e o que eu achei dele no vídeo anterior também. Vou deixar nos caras, qualquer coisa. Mas eu pretendo deixar ele 3, 5, 5, 3. Eu tenho o volume de habilidade do treinamento e vou ter mais esse daí. Provavelmente eu devo gastar mais dois livros e deixar ele 3, 5, 5, 3, tá? Aqui o evento que também tem lá no chinês, vai igualzinho, até as recompensas, né? As missões aqui, resgatar, recarregar 3 vezes, que com certeza vale. Você vai gastar 90 diamantes pra ganhar 100 diamantes. Então, todo mundo aí com 3 refis diariamente, quanto durar esse evento, tá? Fazer 5 equivocações normais e fazer 80 pontos de atividade diária. De boa. Venda temporal, cara. Temporada 2. Esse aqui é um evento bem da hora. Quando chegou esse evento, a galera tava achando ele bem flop. Mas eu consegui muita, muita recompensa nele. Sem jogar. É um evento que você tem direito a 10 lutas por dia. Fica de olho nos horários aqui. Vou ver se eu faço... Não sei se eu vou abrir live meio-dia, talvez. Pra jogar ali, eu não sei. Se eu vou abrir live. Enfim. Mas eu acho que já tô com pontos acumulados aqui, ó. 1.150 pontos. Eu tenho que ver como que tá o meu ranking. Porque eu não lembro como que olha o ranking aqui. Como que olha a pontuação que eu gero por hora. Parece que eu tenho aqui 10 pontinhos por hora. E o que que acontece? Temos o mercado. Ai, gente. Ai, eu já consigo. Ah, quando... Olha só. Já tem até os pontinhos aqui gerados, ó. Comprei. Então, você tem que conseguir pontuação. Você vai subir, jogar o PVP. Você vai conseguir pontuação aqui pra essa produção a cada hora. Então, eu gero 240 pontos por hora. Tá? E aí, eu vou comprando no mercado. Se eu quiser gerar mais pontos, aí eu vou ter que subir no ranking. Mas lembrando. Mesmo que eu tenha que subir no ranking, eu posso perder e cair no ranking. Eu já tenho um vídeo no canal mostrando esse PVP aqui. Eu vou deixar indicado nos cargos também, pra vocês darem uma conferida nesse PVP aqui. Tá certo? É simples. Eu lembro que tem um ban determinado diariamente. Então, todo dia tem uma lista de banidos. Não tem banimento aqui. Ou a GT que escolhe quem que é os banidos. Não tô achando onde que olha aqui. E não sei se vai ter essa informação também. Mas, antigamente tinha dois que eram sempre banidos. Agora não tem essa informação. Enfim. Então, fica ligado. Nisso daí também, que pode ter personagens aí que vai ficar fixo, banido. Isso aí é bem da hora. Às vezes, ah, hoje vai ter o dia do ban do Orfeu e Itanatos. E pronto. Amanhã vai ser o ban da Saori e da June. Ninguém usa. É legal, é legal. Você é obrigado a não usar aquele personagem e o inimigo também. Eu gosto desse PVP ainda mais que tem um limite de 10 diariamente, né? Então, fica pra brincar. Temos isso aqui até agora. Mas as recompensas eu já peguei. Então, enfim. E tá lá a minha... No Nen Lives, tá? Esse daqui eu fazendo. Ó, temos o evento aqui do Gatch. Aqui é onde eu gasto 15 mil diamantes por mês, né? Pra pegar mais um livro azul aí. E vou socar de flores. Já que veio de flores. Vale muito a pena. Né? Mas, enfim. Conflutamento de camarada. Não sei se vai encerrar hoje. Né? Mas, enfim. Já passou do dia, né? Mas estão falando que vai durar mais uma semana ainda. Tá bom, né? Ó, presente de acesso. Então, aqui é só você logar 5 vezes durante esses 7 dias. Pelo que parece. Isso mesmo. Você tem que logar 5 vezes. A gente terá a cena nova que eu apresentei no vídeo de ontem, né? Da nossa atualização. Uma cena bem bonita. Olha o tigre que eles estão dando aqui, ó. O tigre a gente vai ganhar na sexta-feira. Top. Eu peguei esse tigre aqui lá no servidor chinês. Mas aí eu resgatei ele. Eu não sei pra onde ele foi. Por isso que eu não consegui apresentar pra vocês. E temos a cena nova que é o que eu estou mais hypado. Espero que eles coloquem a música lá da tela inicial, né? Que é a música... Eu gosto das cenas quando muda a música. Aí fica show de bola. Que aí você consegue selecionar as músicas, né? Então, temos aqui o evento que eu falei que poderia vir também. Veio. Ó, esse evento também veio da China, né? Só que aqui estava diferente. Pra quem viu lá, estava o Chaka com a skin nova dele, né? Aqui não. Aqui está o Doku do TLC. Então, esse aqui é um evento de troca. Igual o item de masmorra. Você gera item masmorra do modo história dos personagens. Gera esses itens aqui pra você trocar em recompensa. Fique de olho na setinha aqui, ó. Dá pra você ver quais itens que vem aqui. O nome do item que vem aqui é exclusivo. Trosco. A gente não vai saber quais são os itens que... Aqui, ó. Ah, não. Você tem que clicar no meio, ó. Ó, esse daqui, ó. Vamos ver agora. Que agora que eu descobri. Esse aqui pode dar aleatoriamente, tá? Poeira de oricalco 50. Poeira de oricalco 100. Poeira de oricalco 200. Um baú. Cara, esse daqui, ó. Esse pratinho aqui, ó. Será que JCS? É pra quem está precisando de CR na conta. Está precisando de CR na conta. É novo no jogo. É da hora. Eu vou esquipar, obviamente, já que eu tenho 60 mil poeira, né? Então, não preciso. Esse segundo aqui, parece um peixe. Vamos ver. Olha, ele dá uma gema astral. Pode dar uma gema astral vezes 2. Gema astral vezes 3. Gema astral e gema comum. Gema comum é contra o flop. Provavelmente vai vir muitas gemas comuns aí, vezes 5. É 5 food, né? Pra quem ainda não tem todas as 6 estrelas. Essa e tal, por exemplo. Pra quem está querendo food, é uma boa isso daqui. E gema avançada também. Vai ser um bom focar nesse daqui, ó. Focar no pauzinho aqui, sei lá. E temos esse aqui, que parece um tonho de bolinho de arroz. É bolinho sanchanos. Ó, aqui vai dar flores, 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 flores e flores. Pra quem realmente quer jogar no competitivo e tal. Aqui, a oportunidade de você ter flores extra. Obviamente, flores é o que é melhor pra conta também, né? Porque é muito mais difícil você deixar todos os templos nível 5. Então, eu tenho 2 anos e meio de conta. Não tenho nenhum templo ainda no nível máximo. Flores é o melhor. Mas eu sei que muitos jogadores não ligam pra flores. Então, aqui é pra quem está precisando de CR. Pega essa paradinha aqui. E pra quem está precisando de gema avançada. Pega essa daqui. Pra quem já tem muita coisa igual eu. Pode pegar aí as flores, tá? Tem pó de dar gemas. Tá interessante. Eu vou pegar essa daqui. Essas 45. Ó, fica uma... Não. Eu já ia falar que a Persephone ia vir... Persephone? É, ia vir semana que vem pra trocar no domingo. Mas acho que ela não vai vir, não. Ela deve vir, talvez, pros duelos sagrados. Semana que vem. Aqui não tem nada de interessante. O baú permanece ainda. Cara, eles acrescentaram um Shum aqui? É pra somente eles acrescentaram o Shum aqui. O Shum MM. Então, aí é uma boa. Meu Shum já ficou legal com o volume de habilidades lá do Mercado Arena de Honra. Então, não vou precisar. Temos aí o baú do Shiryu Divino. Que provavelmente deve estar bugado também. Não, tenho certeza. Não testei. Mas eu acredito que ele deve estar bugado. Temos aqui, sem atualização, os mesmos personagens. Recomendo que caso você não tenha algum desses cinco aqui, você gaste nove gemas pra pegar um deles. Invocar eles, pra eles saírem cópias nas suas invocações. E temos outro item, e muito importante, que é pra trocar aqui. Vale muito a pena trocar dois diariamente, tá, galera? Vale muito a pena. Então, é isso. Eu acho que eu vou trocar aqui a da Persephone. A Persephone não. Da skin. Mas isso aí eu devo gravar, então, talvez em live. Eu vou deixar lá no nem live também. Segue lá. Porque tem 16. Vou ver se eu peguei a skin da Artemis, galera. Porque como já vou ter poeira divina pro Hypnus, talvez. Aí, não sei. Aqui, ó. Esse é do evento do jantar, tá vendo? Ele tá com colete de ingredientes. Então, temos missões extra pra pegarmos todos os ingredientes, tá? Então, é só você fazer aí, ó. Comprar diamante. Lembrando que a gente já vai comprar três refis por dia mesmo. Super de boa. Participe três vezes da Arena de Cavaleiros. Super de boa pra completar aí o rango. Depois você vai lá e troca. Aí você vai escolher. Não esqueça de apertar aqui pro lado pra escolher qual jantar que você vai querer, beleza? É coisas ruínas, missões extra, total gastos, peito ruim. E acabou. Seria isso mesmo. Agora, uma curiosidade aqui. Vamos ver aqui. Ó, estão dando skin do Araia Chique. E aqui, eles estão dando armadura do Hada até um Minus. Tá vindo aí do Orfeu. Interessante também. É, acho que eles acrescentaram o Orfeu aqui, né? Então, tá com umas armaduras até interessantes também. Então, é isso. Comprimentos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos que estão ligados. Vou deixar o da Fenda Dimensional aí nos cards. Eu tinha citado outro, mas eu esqueci. Estará nos cards também. Vai ter esses aí na tela. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu e fui. E aí Legenda Adriana Zanotto